O brasileiro Thiago Mendes, de 30 anos de idade, está de saída do Lyon ao final da atual temporada do futebol europeu. O clube francês entende que o ciclo do Meia se encerrou, e deseja fazer montante com seu futebol na janela de verão do velho continente. Thiago Mendes defende as cores do Lyon desde o ano de 2019, e seu vínculo vai até o ano de 2025. No Brasil, o Fortaleza tentou a contratação do jogador, junto ao clube francês, há alguns anos, mas não obteve sucesso, uma vez que a pedida do Lyon foi considerada acima do esperado. Temporadas depois, o Lyon está disposto a negociar o futebol de Thiago Mendes, e o destino pode ser o Fortaleza. O Vojvoda entende que é necessário a contratação de um volante com características parecidas com a pedida por Vojvoda, e o Fortaleza pode reviver o interesse no atleta, já que o Lyon deseja vendê-lo. Em postagem da coluna do Leão, Kelly Mendes, esposa de Thiago Mendes, reafirmou que deseja ver o marido jogando com as cores do Fortaleza, pode ser agora, comenta Kelly Mendes, ansiosa para que um acordo entre as partes seja selado. Essa não foi a primeira vez que a esposa do atleta tentou cavar uma vaga no gigante cearense. Tiago Mendes é um antigo sonho do Fortaleza e, no momento, não há conversas entre as partes. No entanto, o interesse tende a ganhar força nas próximas semanas.